Em ordem de importância, primeiro você tem que saber ouvir. Segundo, quando você for falar, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer perguntas quando você for falar. Porque ao fazer perguntas você está descobrindo mais do mundo do outro, você está validando se aquilo que você compreendeu e que você vai responder é o que está sendo conversado, é o significado que está sendo compartilhado e só depois é que você começa a falar mesmo. Então olha só, você ouviu, você esteve presente, você respeitou a presença e a ideia e os pensamentos do outro, você fez perguntas validando e valorizando o outro e a partir daí você vai falar alguma coisa. E nesse momento você tem chances muito maiores de ser aceito ou pelo menos de ser ouvido, porque você já respeitou o mundo do outro e o outro está muito mais preparado para respeitar o seu também. Acho que o erro é a gente mudar a ordem das coisas e querer aumentar o volume, achar que na queda de braço a gente vai conseguir alguma coisa. Não, está muito mais para um xadrez do que uma queda de braço. A comunicação, saiba disso.